Olá, bom dia. Novas regras para exploração de minerais no país vão ser anunciadas hoje. A presidenta Dilma Rousseff vai lançar o marco regulatório da mineração em uma cerimônia no Palácio do Planalto. Lá está a repórter Daniela Almeida. Bom dia, Daniela. Bom dia, Malu. Bom dia a todos. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, o novo texto do marco regulatório da mineração vai servir de apoio à exploração de jazidas em todas as etapas aqui no Brasil. No novo texto, que vai ser enviado ao Congresso Nacional como projeto de lei, está prevista a criação de uma agência reguladora de mineração e ainda do Conselho Nacional de Política Mineral. O novo regulamento vai especificar quais são os minérios que estão no monopólio da União. São minerais e fósseis raros, além daqueles explorados em áreas de fronteira e também em terras indígenas. Também serão ditados critérios para emissão de direitos minerários de jazidas permanentemente. E, dessa forma, depois dessa cerimônia, o texto do marco regulatório da mineração vai estar disponível no site do Ministério de Minas e Energia. Malu. Obrigada, Daniela. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.